Se você acompanha o Dicas de Filmmaker, já deve ter visto a comparação entre os microfones de entrada da Rode e da Deity. Conheça agora as versões Pro. Como vocês podem ver, aqui no painel traseiro, nós já temos algumas funções, alguns botões que o anterior não tinha. Aqui em cima, a primeira função que nós temos é para ligar ou desligar o microfone, e se eu colocar totalmente para a direita, eu tenho uma função de Low Cut. Com isso eu vou fazer um corte nos graves. E embaixo, eu tenho também uma opção de atenuação ou até para dar ganho no microfone. Esse microfone, diferente do anterior, ele é super cardioide, então quer dizer que o ângulo de captação dele vai ser mais estreito. Então isso aqui é legal para, de repente, você não captar alguma coisa que está para o lado, que não interessa, algum ruído, alguma coisa do tipo. Aqui na frente, nós temos o acesso à bateria, uma bateria de 9 volts, e é isso que vai alimentar esse microfone. Essa aqui é a estrutura dele, acho que deixa um pouco a desejar em relação ao outro, inclusive o shock mount dele não é tão bom assim quanto o do anterior. O acabamento não é dos melhores também, mas é um microfone que já está na linha Pro da Rode. E aí para montar, é da mesma forma que o outro. Eu posso colocar esse pop filter, que vai proteger também um pouquinho do vento, um pouquinho de sibilanças com P&B. Então isso aqui pode te ajudar em uma situação imprevisível. Coloquei o pop filter, vou pegar aqui a câmera e novamente eu vou encaixar aqui em cima da câmera e rosquear. Então beleza, agora ele está seguro aqui na câmera. O ponto que eu levantei no anterior, eu falo novamente desse, em relação ao viewfinder. Eu acho que ele atrapalha um pouco, porque eu não tenho como levar esse microfone para frente, para trás, ele acaba não tendo esse deslocamento. E isso pode dificultar um pouco se você tiver que ver alguma coisa aqui, de repente bater a cabeça e levar ruído para o microfone. Então o ponto fraco que tinha no anterior também tem nesse. Mas é um microfone melhor do que o anterior, no sentido da forma do funcionamento dele. Sobre a faixa de preço, você vai encontrar novo na internet, entre mil e quinhentos reais. Mas como é um microfone que foi bastante utilizado já para o filmmaker, rodou bastante o mercado, é bem provável que você consiga encontrar bastante modelo desse e do anterior também usado. E aí você vai comprar com um preço mais acessível. Esse aqui é o V3, só que é a versão Pro, ele tem algumas funções a mais. Fazendo aquela comparação novamente, a Roge, eu mostrei dois modelos. Tem um modelo mais simples, um modelo Pro que tem algumas funções a mais. E da mesma forma o Dairy. Esse aqui, para ligar, eu vou apenas pressionar esse botão e aí o microfone já estará ligado. Se vocês repararem, tem uma luzinha laranja e ela indica que não tem nada conectado ainda. Então ele é bem inteligente. Ele só vai ficar verde a partir do momento que eu conectar esse cabo no output e ligar, por exemplo, na câmera. Então se eu conectar na câmera, ele vai ficar verde. E por enquanto está nesse baranja, meio amarelo, para avisar que não tem nada conectado. Então se você ficar ligado, está ali na pressa de gravar e ver que está nessa corzinha, provavelmente você não está gravando o áudio do microfone. Então é bom que ele já dá um aviso. Continuando a falar das funções desse microfone, no mesmo local que eu segurei para ligar, eu tenho como fazer um corte de low cut. Mas o legal aqui é que eu posso selecionar a região que eu quero fazer esse corte. Eu posso tanto fazer um corte em 75 Hz, como em 150 Hz. Então dependendo da situação que você estiver, se você já quiser que esse áudio tenha um corte no grave, de repente você está na rua, tem muito ambiente, carros passando, alguma coisa desse sentido, você pode ver qual fica melhor. Outra novidade nesse microfone é que eu consigo carregá-lo via cabo USB. Então eu já tenho até um cabinho aqui, basta conectar esse cabo USB no microfone e eu posso ligar, por exemplo, numa hub ou até mesmo num power bank. Em duas horas ele dá uma carga completa e segundo os fabricantes, a durabilidade da bateria é de 51 a 74 horas. Então é bastante coisa. O corpo também é totalmente de alumínio. O shock mount também é da Rycoach, então é um shock mount muito legal. Ele já vem também com esse pop filter. E uma outra coisa que eu acho sensacional é que eu consigo fazer um controle de ganho no próprio microfone. Então supondo uma situação prática que esse microfone está ali em cima da câmera, eu preciso fazer um leve ajuste, é muito mais fácil eu vir aqui, fazer o ajuste no próprio microfone do que ficar ali nos presets, nos menus da câmera apertando o botão. Então aqui fica bem mais na mão, fica bem mais prático de conseguir fazer esses ajustes. Além de funcionar com DSLR celular, porque ele utiliza um sistema que eu já havia mostrado no anterior, que é um 3.5, que é essa entrada P2, eles chamam de 3.5 Smart, eu ainda consigo trabalhar via XLR com esse adaptador. Então eu vou deixar o microfone um instantinho aqui. Se eu conectar essa ponta... Aqui eu tenho um XLR, então essa outra ponta que sobrou eu posso conectar, por exemplo, no microfone. Então no output do microfone eu conecto esse TRRS. E essa outra ponta eu posso, por exemplo, ligar um cabo e conectar no gravador. Então ele pode funcionar como um shotgun que vocês estão acostumados a ver, por exemplo, operador de áudio segurando. Então ele além de funcionar para DSLR, ele tem um sistema que te permite trabalhar também com gravadores e transformar isso aqui, por exemplo, num shotgun tradicional. Então ele é muito mais versátil que todos os outros que eu mostrei anteriormente. Eu gostei bastante da qualidade desse microfone. Bom, para conectar na câmera, como os outros microfones, eu vou apenas encaixar aqui. Mas ele continua tendo a vantagem desse trilho. Então eu posso colocar o microfone mais para frente ou mais para trás. E aí isso aqui vai me facilitar com o viewfinder da câmera e também, de repente, para aproximar um pouco mais da fonte sonora. O microfone posicionado na câmera, eu vou conectar a outra ponta. E aí o microfone está pronto para utilizar. A faixa de valor dele está em aproximadamente 199 dólares. Então continua sendo mais barato que o da Rode, aquele modelo Pro que eu mostrei. E ele tem mais funções. Então ponto positivo aqui para esse microfone. Sobre contras, realmente não encontrei muito contra desse microfone. A única coisa que eu posso dizer, assim como os outros, esse microfone em cima da câmera vai depender muito da distância que nós estamos para a câmera. Então não é porque esse microfone tem uma nova tecnologia que ele vai ser muito melhor do que, por exemplo, um microfone perto da fonte sonora. Então, por exemplo, para gravar essa aula, eu continuo utilizando o lapela. Por que eu não estou utilizando esse mic ou qualquer outro que eu tenha mostrado? Porque a câmera está distante de mim e eu quero que esse áudio fique perto. Então, se você precisa de uma situação prática, qualquer um desses microfones que eu mostrei já vão gravar em sync com a DSLR. Eles vão ser bem práticos para ficar aqui em cima da câmera. Apontou para a fonte sonora que você deseja. Como é um microfone direcional, também super cardioide, o eixo de captação dele vai ser bem direcionado à fonte sonora. Então, acaba também prevenindo que capte ruídos que estão ao redor. Então, isso aqui é bem legal nesse e em outros microfones que tem essa polaridade. Mas esse aqui, por todas essas funções, ganha um ponto super positivo. Dando continuidade aos testes, agora tem a versão Pro daquele primeiro Rode que foi mostrado. Então, é o Rode VideoMic Pro. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao portal AveMakers. Finalizando o nosso teste, agora estamos na versão Pro do Dating, para fazer a comparação também com a versão Pro que acabamos de mostrar do Rode. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao portal AveMakers. Alguns dos equipamentos utilizados nesse curso foram cedidos pela Move Locadora, uma das principais locadoras de câmeras e equipamentos para filmmakers. Se você estiver em São Paulo e precisar alugar algum equipamento, não deixe de conferir o site movilocadora.com.br. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, e se você quiser saber sobre outros equipamentos e funções, escreva aqui nos comentários. Até mais!